Fala galera, tudo bem com vocês meus amores? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu tô fazendo a minha maquiagem ultimamente. É uma maquiagem bem simples, bem fácil, pra fazer pra você ir pra faculdade, pra você ir pra escola, pra você ir trabalhar. Se você às vezes tiver algum compromisso durante o dia, mas você não quer colocar aquela super maquiagem, só quer dar uma levantada no olhar, sabe? Um tapa no visual, sabe? Então essa maquiagem é perfeita pra você, usando pouquíssimos produtos, quase nada de pincel, é super prática mesmo. Na verdade essa é aquela típica maquiagem de acordei assim. É a maquiagem que eu mais tô usando então pra trabalhar, quando eu vou fazer foto, porque ela é muito rápida, juro gente, eu acho assim, no meu dia a dia eu faço ela em 3 minutos. Pouco produto, então se você precisar levar em uma necessaire, não precisa ser uma necessaire muito grande. E é isso, eu espero que vocês gostem, bora conferir essa make. Vou começar então pela pré-pele, então eu vou começar com a limpeza da pele com água micelar. Essa daqui que eu tô usando é da Natura Cronos. E gente, independente se é uma maquiagem leve, se não vai muito produto ou não, tem que fazer a pré-pele, principalmente se você quer que essa maquiagem dure durante muito tempo. Então tem que limpar pra poder tirar a oleosidade, pra tirar as impurezas que acabam ficando na pele. Bom, em seguida eu vou vir com o meu filtro solar, muitíssimo importante. Esse filtro aqui também é da Natura Cronos e é específico pra pele oleosa e acnica. E ele é bem bom, viu gente? Porque ele não deixa a pele grudenta, sabe? Melequenta. Odeio filtro solar que deixa a pele assim. E hoje ao invés de eu vir com o hidratante, eu vou vir com esse gel aqui, ó. Ele é um gel anti oleosidade. Gente, ele segura demais a oleosidade. É da Dermachine. E quem for aqui de Casa Branca, da região, a Marinices entrega, viu? Ela tem toda a linha da Dermachine lá na lojinha. E, gente, é maravilhoso, sério. Ele realmente segura muito a oleosidade da pele, deixa ela bem sequinha. Pra quem tem pele oleosa, é mara. Ele é tão fresquinho na hora que você passa. Bom, gente, pra minha pré-pele é isso, tá? Não vou aplicar primer, não vou aplicar bruma, não agora. A bruma eu vou aplicar só depois. Primeira coisa que eu começo fazendo, então, eu vou usar um corretivo. O corretivo, gente, nessa hora, tem que ser exatamente da cor da sua pele. Não pode ser nem mais escuro, nem mais claro. Porque como a gente não vai usar a base e não vai passar o corretivo no rosto todo, ele tem que estar certinho pra não manchar. Então, ó, eu vou passar o corretivo só aqui na região da minha olheira. E em algumas manchinhas mais vermelhinhas que estejam me incomodando. Apesar que eu não vou fazer a cobertura total dessa pele. E vocês ainda vão ver que ela vai ficar um pouco transparente. Então, eu não me importo de não cobrir todas as manchinhas. É realmente só pra lhe dar uma uniformizada. Agora, com a esponjinha úmida, eu vou espalhando esse corretivo. Não passo na minha pálpebra... Na minha pálpebra, né? Porque eu gosto, gente, quando ela fica com esse efeito de pele mesmo, sabe? Parece que tem uma sombra natural. Acho que quando a gente passa a base e o corretivo, ela fica meio chapada. Então, aqui, como eu não vou passar nada nela, não vou passar sombra, nada, eu vou deixar ela assim. Então, ó, conforme eu vou espalhando esse corretivo aqui no nosso sejãs que eu apliquei ele, eu já vou com o restinho de produto que fica na esponja, uniformizando o restante do rosto. Aí já é o suficiente. Essa maquiagem também, gente, é muito boa agora pro calor, né? Porque ninguém merece, ninguém aguenta ficar cheio de maquiagem nesse calor. Fica aquela coisa grudenta na pele. Eu, pelo menos, detesto. Pra selagem da pele, eu vou usar o pó da boca rosa, o pó solto. E vou selar, gente, com a própria esponjinha úmida. Eu acho que isso faz com que a maquiagem fique mais leve também. Ao invés de eu selar com aquelas esponjinhas de pó, sabe? Por essa esponjinha já tá úmida, eu acho que o pó entra na pele e não fica aquela camada grossa. E assim, gente, essa maquiagem é muito boa também pra quem não gosta de se maquiar. Não gosta de muita maquiagem, aliás. Que gosta só realmente de uma coisinha básica, não gosta daquele reboco. Então, ó, vou selando embaixo da olheira, em volta da boca. Mais no centro do rosto mesmo, que é onde o meu rosto, pelo menos, tem mais oleosidade. Mas daí vocês veem o rosto de vocês. E aí eu vou dar uma leve seladinha aqui na minha pálpebra, só pra tirar esse brilho. Pra não ficar parecendo que é oleosidade, sabe? Mas como esse pó, ele é translúcido, ele não adiciona cobertura, não tem problema. Se eu falar pra vocês que a gente tá quase acabando, você acredita? Agora, gente, eu vou vir com um blush, então eu vou usar essa cor aqui e essa daqui. Essa cor aqui, ó, ela é um pouquinho mais bronze, um pêssego mais fechado. Essa aqui é um rosinha e ela tem umas partículas de brilho, sabe? Porque daí se você não quiser usar iluminador, já fica aquele glow na pele. Porque eu acho que pele muito seca também não é legal porque, né, na pele de ninguém é mate o tempo inteiro. Sempre tem aquele glow. Então eu pego um pincelzinho chanfrado, ó, de contorno, e passo blush mesmo. Não vai ter contorno nessa maquiagem. E, gente, eu não sou muito referência porque eu gosto de chinelada. Eu amo um blush. Então, se você não gosta, não aplique muito. Mas eu amo. Então eu aplico bem aqui na maçãzinha e vou dando umas leves esfumadinhas assim pro contorno, pra não ficar também só concentrado aqui no centro do rosto. E eu também amo aplicar aqui no topinho do nariz, ó. Dá a impressão que pegou sol, sabe? Ah, e essa paleta aqui é da Tarte, tá? Olha que linda. Pra finalizar essa pele, então, eu venho com o iluminador. Essa aqui é a paleta Oh My God da Boca Rosa. E eu vou vir com esse tom aqui, ó, que ele é um douradinho, sabe? Bem clarinho. E não aplico muito iluminador, tá? Durante o dia, assim, eu não gosto. É realmente só pra dar um glow na pele, ó, e ela não ficar inteirinha matificada. Ó, que eu aplico aqui nas têmporas. Arco do cupido. Centro do queixo. Aqui, entre as sobrancelhas, eu também gosto de aplicar um pouquinho. Cuidado essas regiões, né, do centro do rosto na hora de aplicar iluminador. Porque se sua pele for muito oleosa, depois pode ser que confunda esse brilho com oleosidade. E só uma pontinha aqui no nariz. Não vou fazer aquele ponto de exclamação, não. É só aqui na pontinha do nariz. Aí, gente, o que eu gosto de fazer, às vezes, quando eu tô, tipo, com um pouquinho mais de tempo, é passar aqui no arco da minha sobrancelha, sabe? E também dar uma levantada no olhar linda. A pele é só isso, mulher. Vocês acreditam? Então, agora, bora pra sobrancelha. Então, a primeira coisa que eu faço é pentear ela. Vou ser bem sincera. Às vezes, eu tô com zero vontade de preencher as minhas sobrancelhas. Então, eu deixo ela, assim, natural mesmo. Se você já tem a sobrancelha bem desenhadinha, é... Tem gente que tem, né, a sobrancelha mais cheia, nem precisa corrigir. Só de vez em quando, por exemplo, quando eu vou tirar foto, que é o caso de hoje, que daí eu quero que ela fique um pouquinho mais marcadinha, porque senão a foto apaga muito, aí eu dou uma preenchida mais bem de leve, gente. É, tipo, não é aquela preenchida de quando eu faço aquela super maquiagem, sabe? É uma coisinha só leve mesmo, só pra dar um realce. Então, pra isso, ó, eu vou usar essa paleta aqui de sobrancelhas da Ruby Rose. E eu uso, ó, essa sombra. Ela fica certinho com a cor do meu cabelo. Então, pincelzinho chanfrado. E vou, ó, só dando uma leve corrigida com a mão bem levinha. É mais aqui no começo, ó, e no arco dela, que é meio falhadinho. E também não coloco muito produto, que é pra ela ficar levinha mesmo. E é isso, ó. Olha que lindo que fica e a diferença que já dá. E pros olhos, como eu falei pra vocês, eu não passo sombra. Então, o que eu faço também, de vez em quando, é pegar um pincel chanfrado. Daí, gente, eu uso a minha própria paletinha de sobrancelha e pego, ó, um tomzinho de marrom, sabe? Mais acinzentado. Mas pode ser qualquer tom de marrom mais escuro. Só pra fazer uma linhazinha rente a raiz dos cílios, que dá a impressão que os cílios é mais volumoso, sabe? Ó, é mais aqui no finalzinho. Do meio pro final. Leve esfumadinho. E agora sim, pra finalizar os olhos, eu venho com a máscara de cílios. Essa aqui, bomba, acho que o volume da Vult, é a minha favorita. Inclusive, ela tá acabando. E aí, gente, eu não aplico os cílios postiços, não. Eu venho só caprichando realmente na máscara. Passo desde a raiz, pra deixar ele bem alongado e volumoso. E aí, gente, como eu vou fazer foto, eu passo aqui na parte dos cílios inferiores. Mas se fosse só pra sair, alguma coisa assim, eu não passaria. Eu prefiro essa área mais limpinha. E aí, gente, na boca, eu venho limpando, tirando o excesso de corretivo. E assim, se não fosse pra tirar foto também, eu só iria passar um lip tint, no máximo um gloss. Mas como eu vou tirar foto, eu vou usar um batom. Esse batom aqui é da Mary Kay, a cor dele é o Best for You. Não sei se é assim que fala. Mas ele é bem cor de boca, ó. Olha que linda a cor dele. Mas aí, gente, o batom é muito personalidade, né? Tem gente que às vezes não gosta de make, mas tem que ter um batonzão vermelho, rosa. Então aí é muito pessoal. E prontinho! Essa foi a maquiagem do vídeo de hoje. Bem diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui, aquele super reboco. Vocês viram que eu usei pouquíssimos produtos, quase nada de pincel. Eu, pelo menos, acho muito prática, muito versátil. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado, que vocês reproduzam aí. Não esquece de me seguir lá no meu Instagram, tá tendo bastante conteúdo pra vocês. Se inscreva no canal, ativa o sininho, porque daí toda vez que eu passar vídeo novo, você vai receber. Às vezes o YouTube não manda. Deixa bastante like, isso me ajuda demais na divulgação do vídeo. E também pra eu ver se vocês gostam desse tipo de conteúdo, numa maquiagem mais leve. Que daí eu posso trazer mais vídeos, assim, dessas maquiagens mais cleans. Super beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!